E aí, tudo bem? Aqui é o Guilherme Encinas e nesse vídeo eu quero mostrar para você por dentro da ferramenta MLabs. Se você não conhece, é uma plataforma de gerenciamento de redes sociais que oferece diversos tipos de serviços. Entre eles, nós podemos agendar publicações nas redes sociais, nós temos aqui alguns relatórios que você pode puxar vários dados das suas redes sociais e dos seus clientes, você pode responder inbox também de várias redes sociais ao mesmo tempo, inclusive do WhatsApp. E você tem aqui várias outras ferramentas que eu vou mostrar para você através desse vídeo. Bom, assim que você acessa o seu login dentro da MLabs, você cai dentro do dashboard, que é o painel das contas conectadas que você tem aqui. Caso você ainda não tenha conectado, você pode clicar em cada uma delas e fazer a conexão, que é bem simples. Ou você pode vir aqui em configurações, canais e aqui dentro você vai conectar cada uma delas. E você não precisa necessariamente conectar todas elas, apenas as que você for usar, apenas as que você tem ou o seu cliente tem, certo? E também dentro do dashboard, é interessante que conforme você clica aqui em respectiva rede social, você consegue enxergar várias informações. Então, o Instagram aqui, por exemplo, eu posso ver o número de seguidores, perfil de seguidores, posts, concorrentes, influenciadores. Aqui eu tenho a parte do blog, então eu posso ver aqui visitas, page views, duração média de visita e várias outras informações. Isso tudo vai ter dentro dos relatórios que eu vou mostrar para vocês também lá na frente. Esse acompanhamento você pode ver aqui de acordo com a data que você quer também e isso é bem interessante para você analisar todos os dias. A maior novidade da M-Labs nessa atualização de 2019 é a parte de agendar post. Eles reviseram praticamente todas as funções do agendamento de post e ficou muito mais simples para você trabalhar. Então, aqui, quando você acessa o agendamento de post, você tem aqui sete passos bem simples para seguir e agendar sua publicação. Então, primeiro você vai selecionar os perfis que você quer agendar. Então, caso você tenha mais de um cliente, você pode adicionar aqui mais de um cliente para agendar uma publicação. Você vai selecionar os canais que você quer agendar uma publicação ao mesmo tempo. Então, no caso aqui, eu vou selecionar Instagram, Facebook e Pinterest. E aqui dentro do texto do post, eu posso fazer um texto para todas as publicações, para todas as redes sociais, certo? Ou eu posso fazer separado. Então, eu posso fazer um texto para o Instagram, um texto para o Facebook e um texto para o Pinterest. Todos eles diferentes e eles vão agendar e publicar de uma forma diferente. Isso é legal porque, dependendo da rede social, não é bacana você colocar a mesma legenda para cada uma delas. E aqui embaixo ainda tem mais algumas funções que você pode deixar habilitado. Então, você pode encurtar uma URL, adicionar uma URL, adicionar hashtags, adicionar uma assinatura ou fazer um repost do Instagram. Aqui mostra que você tem 2 mil caracteres nos textos e mostra também o número de hashtags que você está usando. Aqui, a parte de mídias, você vai selecionar um arquivo que você queira e você pode jogar aqui dentro da sua mídia uma imagem ou um vídeo. Aqui abaixo você tem data e horário das publicações, então é o horário que você vai agendar nas suas publicações. E o bacana também é que você pode incluir mais dias e horários. Então, por exemplo, se você quer colocar o Instagram e o Facebook no dia 15 do 4 às 10h30, por exemplo, mas você quer que o Pinterest seja um pouco mais tarde. Então, você desabilita o Pinterest aqui, desabilita o Facebook e o Instagram aqui e deixa o Pinterest aqui às 11h30. Isso aqui é muito bom porque você acaba não perdendo tempo, você pode publicar várias redes sociais ao mesmo tempo em horários diferentes. E o próximo passo aqui são as configurações. Bom, e para que você possa ver várias configurações aqui que são bem interessantes, eu selecionei mais canais, tá? Coloquei o Instagram Stories, o Twitter, o LinkedIn também e subi algumas imagens para que ele possa habilitar as configurações. Aqui, só o YouTube e o IGTV que não vai funcionar porque eu não tenho nenhum vídeo que eu subi aqui. Então, caso você vai habilitar aqui alguma coisa que ele não aceita, você vai sempre receber uma mensagem aqui. Então, se nós entrarmos em configurações, você pode ver que cada rede social tem a sua configuração personalizada. Então, se você entrar no Instagram, você pode agendar uma publicação marcando algum produto no Instagram Shopping, você pode determinar uma localização, deixar no primeiro comentário, desativar os comentários da publicação. Você pode criar um texto alternativo aqui dentro e marcar pessoas dentro da publicação, que também é bem interessante aqui. É só você colocar o arroba e o Instagram da pessoa que você queira marcar. Voltando aqui, nós temos o Facebook. Você pode adicionar uma imagem 360 e também uma localização no seu post. O Pinterest, você pode selecionar um painel específico, tá? Então, caso você tenha criado vários painéis, você pode já agendar para o painel específico que você queira. E o Instagram Stories, que é o que tem mais novidades aqui, no caso. Você pode compartilhar direto no Facebook Stories. Você pode adicionar um GIF aqui dentro do seu Stories, já no agendamento. E o legal é que ele busca aqui por palavra-chave, tá? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, Smile, ele vai buscar aqui por palavra-chave. E ele já adiciona. Você pode excluir, você pode rotacionar também. E você pode redimensionar esse GIF. E uma outra parte bem interessante é que você pode entrar no site do GIFI. Que é o que o próprio Instagram puxa, tá? E você pode vir aqui e buscar por um GIF qualquer dentro do site do GIFI. Então, suponha que você queira colocar esse GIF aqui. Você copia a URL dele. Você vai aqui na MLabs. E na hora que você vai adicionar um GIF... Se você colar aqui a URL desse GIFI, ele vai buscar lá no site. E vai adicionar dentro da sua imagem. E aqui um detalhe, que caso ele demore para carregar o GIFI que você escolheu. Você pode voltar aqui. Vai na parte de Copy Link. E vai nesse aqui, GIF Link. Você copia novamente e cola aqui. E aí ele vai carregar. Aí você adiciona o GIFI aqui dentro. Você pode fazer as mesmas funções que apareceram ali da outra vez. Aqui você pode também adicionar um sticker. Então, no mesmo formato. Pode adicionar uma pergunta, também. Pode adicionar enquete. Adicionar hashtag. Menção a alguma pessoa. Adicionar localização. E também o link, caso você tenha mais de 10 mil seguidores. Que ele até avisa aqui. Que é apenas contas verificadas. Ou com mais de 10 mil seguidores que podem fazer isso. Perfeito. Agora, nós podemos salvar e voltar aqui. E aqui, só para terminar. Nós temos aqui a parte do Preview. Então, você pode ver todas as publicações. De como elas vão ficar aqui nas suas redes sociais. Se você clicar e arrastar aqui. Ele vai mostrando todas as publicações. Caso tenha várias outras. Você clica em Recolher. Você pode salvar o rascunho e publicar agora. Ou agendar a publicação que você queira. E aí, quando você quer ver as publicações que você agendou. Você vai aqui no calendário. E no calendário vai ter todas as publicações aqui. Além disso, você pode colocar aqui ideias. Você pode adicionar uma data. Ou adicionar uma ideia. Então, é só vir aqui. E você pode escrever o título e a descrição. Vai adicionar. Ele fica aqui dentro do dia da semana. Respectivo ao que você escolheu. Aqui tem uma legendinha. Para você ver os rascunhos. Os que estão em pause. E os que são publicados. Os agendados. E os não publicados. Aqui você pode importar e exportar o seu calendário aí. Em formato ICS. Então, o Google Calendário. Você consegue exportar para cá. E aqui nós temos também a parte de inbox. Que é bem interessante. Que você pode responder mensagens do Facebook. Da sua fanpage. Você pode responder mensagens do Instagram. E também do WhatsApp. Caso você tenha conectado o seu WhatsApp aí dentro também. Dentro do feed. Você consegue acompanhar as suas publicações do Facebook. E do Instagram. E além de acompanhar. Você consegue interagir nos comentários. Você consegue responder as pessoas também. Você consegue compartilhar aqui. E favoritar os comentários. Aqui no Instagram também é a mesma coisa. Você consegue interagir. Enviar mensagens. E tudo mais. E aqui você consegue. Criar um feed do post. E ver na própria rede social. Ou favoritar o post. E a outra ferramenta que eu quero mostrar para vocês na Mlabs. É o workflow. O workflow é bem interessante. Porque ele funciona como se fosse um fluxo de aprovação de publicações. Que você pode fazer nas redes sociais. Isso pode ser acompanhado da sua equipe. Ou do seu cliente. E aí vocês podem trabalhar tudo aqui dentro. Sem ficar trocando e-mails. Sem ficar falando por telefone. E perdendo muito tempo. E eu vou te mostrar aqui como que funciona. Esse workflow. Ele é bem simples de entender. E é bem simples de você trabalhar. Certo? Então aqui dentro. Quando você entra no workflow. Ele vai aparecer todas as demandas. Que você fez até hoje. As demandas são o briefing. Pedido de ajustes. E o conteúdo aqui. E o cliente aprova essa demanda. E aqui como que nós fazemos aqui. Vou adicionar uma demanda para você ver como que funciona. Eu vou selecionar o cliente. Que seria no caso o perfil. E o que eu vou fazer com esse cliente. Vamos suponha que eu queira fazer uma publicação no Instagram. Qual que é o título dessa publicação? Teste de post. Terça. Aqui eu coloco, por exemplo. Lista de blogs. E que dia que eu vou soltar essa publicação. Então eu vou colocar aqui. Dia 16 ao meio dia. Eu quero soltar. E eu posso habilitar se vai para o Instagram Stories. E o IGTV também. Ou só o feed. Vou deixar só o feed. E eu posso também deixar um agendamento automático dessa publicação. Então assim que aprovar. Ele vai virar um agendamento automático aqui na MLabs. Isso já facilita ainda mais. O briefing aqui. Eu vou colocar um teste 2. Observação. Teste. E aqui a equipe que vai trabalhar nesse projeto. Então eu posso adicionar um e-mail e o nome de uma pessoa. Isso pode ser externo e pode ser interno aqui da MLabs também. Caso já tenha cadastrado. E aqui eu vou salvar. Então ficou aqui o teste de post de terça. E aqui o briefing já está disponível. Que foi o que nós criamos agora. E nós vamos criar aqui o conteúdo. Então o conteúdo. Ele aparece aqui. O texto desse conteúdo. Tá. E eu vou salvar esse texto. Então ele vai ficar nesse formato aqui. Dentro do Instagram. Então eu vou colocar enviar para aprovação. Então a pessoa que recebeu a minha equipe. Ou o meu cliente. Ele vai ver aqui. Que foi aprovado o meu texto. E ele vai aprovar. Ou vai pedir um ajuste. Certo. E aqui não aguardando o conteúdo. Eu tenho que subir a imagem. Ou o vídeo. Que eu vou colocar nessa publicação. Então eu vou anexar um arquivo aqui. Vou colocar um vídeo. Então ele vai carregar um vídeo aqui. Então ele carregou aqui o meu vídeo. Eu vou aqui em salvar. Eu posso enviar para aprovação o vídeo também. Perfeito. Aí eu tenho aqui o teste de post terça. Aguardando a aprovação interna. Então seria o meu cliente. Ou a minha equipe que vai aprovar. E eles vão aprovar do outro lado. E quando for aprovado. Ele vai ser agendado aqui na MLabs. Então isso é bem simples. Você vê que realmente é algo que facilita muito. E você não precisa de ficar perdendo muito tempo. Externamente. Com as publicações que você faz nas redes sociais para os seus clientes. Aqui tem uma legendinha. E caso você fique meio perdido com os ícones. Então aqui tem aguardando conteúdo, rascunho, conteúdo disponível, aguardando aprovação, aguardando aprovação do cliente, aprovado pelo cliente, indisponível e pedido de ajustes. O acompanhamento nós já vimos aqui, que é junto com o dashboard. E por último nós temos os relatórios da MLabs. Como você cria um relatório aqui. Todos os relatórios que você emitiu até o momento, eles vão ficar aqui na parte principal. E você pode criar um novo relatório. Ele tem cinco tipos de relatórios aqui. O de crescimento, de alcance, engajamento, conteúdo. E o relatório personalizado que você pode criar da forma que você quiser. Eu vou criar um de conteúdo aqui. Só para a gente ter uma base. Eu posso colocar o nome. Teste de relatório. Vou selecionar aqui o blog e o Facebook. E ele vai aparecer aqui algumas informações. Desde 1º de janeiro até 12 de abril. No caso que foi o que eu setei ali. Então aparece várias informações do Facebook e do meu blog. E aí se eu quiser todas as informações aqui. Eu salvo esse relatório. E ele vai ficar aqui na parte principal dos relatórios. E aí quando eu quiser eu posso visualizar esse relatório. E aí eu posso compartilhar isso aqui com o meu cliente. Então eu pego esse link e envio para o meu cliente. Caso ele queira ver todas as informações que ele me pediu através desse relatório. Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado aí por dentro da ferramenta da Emelabs. Eu vou deixar um link aqui abaixo. Para você ver um artigo bem completo sobre a ferramenta com mais detalhes. E se você quiser, você pode entrar no link também. E fazer um teste gratuito de alguns dias. Dentro da ferramenta para você conhecer como que é todas as funções que existem dentro dela. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.